Fala pessoal, eu sou o Marty, sejam meninas de vídeo de Minecraft, eu tô aqui no lobby de Skywars, não sei porquê, porque ele é bem bonitinho, pra dar um aviso pra vocês. Galerinha, eu vou trazer um novo minigame aqui no canal e nasce esses barulhos, ADMIN, VEI! Mano, admin, admin, não pode ser admin, mano, é, só pode ser, só pode ser labimod, mano, um admin, ladybleu, cadê esse tal ladybleu aí, ó? Mano, é um admin! Mano, eu comecei a fingir um admin aqui no lobby, eu não acredito nisso, mano, um admin, será que é verdadeiro? Barra, p, lady! Mano, deixa eu ver se ele é verdadeiro. Mano, é um admin mesmo! Ah, tem um admin! Ele, ele só tá com o Vanish pra não aparecer. Mano, um admin! Mano, um admin! Tá, mas chega, mas chega de, mas chega de brincadeira, galerinha. Mano, então, vambora pro vídeo. Ah, antes de começar o Tebride, né, que é o novo minigame, eu tô enrolando aqui, né? Mas antes de começar isso, eu tenho que dar um aviso que um canal de Minecraft foi hackeado. Sim, ele foi hackeado, galerinha. Um canal de Minecraft foi hackeado, que era chamado Fogo Queimado. Ele já foi hackeado, mas ele fez um download de uma coisa, daí, daí, ele foi hackeado. Daí, ele tentou entrar no canal, ou dava, assim, a incorreta, ou dava outra coisa. Então, eu aviso pra vocês, vocês vão ter muito cuidado. Também, tome cuidado com os comentários, se você, principalmente, é famoso, ó! Tome cuidado com os seus comentários, um tal de Logan, de Wanna Be Friends, não, é muito perigoso você falar com esse cara. Então, não fala, véi! O maluco é tão burro, hein? Mas, chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, galerinha, já tô aqui correndo o Tebride, e, mano, ainda não chegou ninguém. Ah, véi, o maluco tá demorando muito. Mil Milão de Anos Depois! Então, galerinha, começamos aqui, ó, ó, tudo de boas, tá ligado? Vocês estão vendo que eu tô aqui com a tela inteira? Mano, eu jogo o Tebride muito bem, eu sou muito bom no Tebride, mas agora que eu tô com essa tela inteira, eu quero ver eu ganhar, eu quero ver, mano, ó. Eu quero ver. Boa! Já começamos escolhendo um ponto aí. Galera, eu tô, eu tô meio confuso, por causa que eu tô usando a tela inteira, daí é meio estranho, daí, é meio estranho. Nossa, eles coroam antes, mano. Tá. Galerinha, galera, vai demorar um pouquinho até eu me acostumar com essa, com essa, com essa, com essa tela inteira aqui, porque, ai, mano, que porra é esse, véi? Mano, como o maluco deu esse pulo? Será que tá chitado, véi? Que porra é esse, mano? Mano, que é muito, ai, ele é spammer block? Que que é isso, véi? Por que meu mouse e-mail que deu uma viradinha assim, ó? Mano, o maluco ultrapassa todo mundo, ó. Morreu. Oba, morreu. Ó, ainda bem. Boa, boa, boa. O cara escorou, o cara escorou. Pula, 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 pula. Vai. Galera, meu mouse vai fazer bastante barulho. Eu vou tentar tirar o máximo possível na edição, galerinha. Boa. Galera, eu vou... Nossa, o barulho tá muito alto. Deixa eu diminuir aqui, porque... Meu chapéu tá alto demais, velho. Mano, vai demorar um pouquinho até amanhã Acostumar com esse... Com o F11 nessa, Que é, na verdade, a tela inteira, hein, meu. Nossa, ela levou um ponto, velho. Levamos. Não, levamos, não. Mano, esse Tebride tá começando muito bem, galera. Claro que... Mano, no Tebride é uma coisa que tem no Tebride. É virada, mano. A chance de alguém virar, você fazer um montão de ponto, Mas depois virar é grande. O Moco não morreu. Boa, matou, matou. Escola, 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 vai, vai, vai. Isso! Já, já, já. Então, vamos pra próxima. Meu barulho, doida. Nossa, esse shot é grande demais, hein. Então, galerinha, começamos aqui. Essa aqui é a 2v2. Então, é bem mais hardcore pra... Pra mim. Deixa eu pegar um noob. Ah, mano, o TRIBLO de Bro... Mano, mentira que esse mobo não sabe jogar, mano. É, eu também joguei muito leixo ali. Mas, mano, se ele não sabe jogar, por favor, vai. Deixa eu jogar, mano. Ó, tá, passei, passei, passei. Tá, passei, passei, eu passei. Vai, 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 eu vou conseguir, vai. Ah, não deu tempo. Mano, defende, cara! Vai, defende. Mano, e ele ainda me atrapalha e ainda não fez nada. Ó, morre! Ele não morreu, velho! Eu vi, ele não caiu no Void, ele tá vivo. Levou um ponto. Levou não. Mano, que maluco chato, velho. Morre! Mano, não... Ai! Ah, droga! Conseguiu, 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 conseguiu. Não, 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 não. Não consigo, não. Não consigo, não. Mano, esse mobo foge ainda, mano. Tá, isso é covardia, mano. Mano. O mobo jogou muito, hein? Mas eu também sou um pouquinho covarde. Eu tenho que admitir. Mano, os maluquinhos são um pouquinho covardes. Nossa! Mano, como ele me deu esse hit se ele tava... What? Que hit foi esse, mano? Que hit é? Mano, que hit foi esse, velho? Mano, sério, que hit é esse, velho? Que hit foi esse? Mano, aquele hit foi muito esquecido, ele tava meio que olhando pra lá e me deu um hit. Tava olhando pra frente e me deu um hit que eu não tava exatamente... Eu tava meio... Me sinto meio lento, assim, com... sem a... Ah, perdemos, galerinha. Perdemos. Vamos pra próxima parte. Então, galerinha, começamos aqui. O Bad Wars, vamos ver um... O Bad Wars, vamos ver um... O The Bride. Galerinha, desculpa, eu tô pensando bastante em Bad Wars. E o Malco nem me... Mano, mentira que é Baby, velho. Mano... Ah, velho, o Malco fez proteção... Ah, velho, que Malco... Hum, proteção chata, hum. O Malco nem sabe jogar, eu acho. Mano, ele não ruxa, velho. Vou ter que matar ele com uma picareta, é? É, 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 é sério, é? Ah, velho... Hum, o Malco nem ruxa, velho. Mano, olha que noob, velho. Mano, o Malco não... Mano, que hit foi esse, velho? Mano, não, é sério, mano. Na moral, velho. Mano, que... Que maluco é noob, velho? Ele só defende... Mano, ó, se não tivesse aquela defesa, ó. Mano, o Malco é tão noob assim, velho. Por que não é noob, mano? Por que ele tem que ser o mais noob? Ó, velho, ele... Aff, velho. Vamos ver o que tem uns cagados lá, ó. Coisa mal cagada, velho. Mano, maluco burro, hein? Ah, mano, é muito chato isso, velho. Mano, é muito chato, velho. Mano, olha, protege pra... Já que é assim, velho, já que ele é tão burro assim... Mano, pra que... Isso não é... Isso é inteligente, né? Mas... Fazer isso é covardia, né? Isso aqui é covardia. Oh! Mano, aquela construção lá é covardia, mano. O Malco é tão... O Malco é covarde, velho. Mano, é... É chato, velho. Covarde, mano. É chato achar covarde, velho. Não morri também, não. Tá, agora eu morri. Mano, é chato. Covarde, mano. Mano, pra que ele... Vem, pra que ele fez aquilo ali, mano? Mano, eu não acredito que eu vou perder por um... Por um cara covarde. O Malco é bravo. E desse ele... Ranhou minha ponte, hein? Eu vou spamar bloco. Torcer pra chegar lá antes. Ah, mano. Que maluco covarde, velho. Vou mais uma só porque... Mano... Quem gasta tanto tempo assim só pra fazer uma coisa assim? Ah, mano. Agora... Agora tem aqui, ó. O próximo, ó. Vai ver, ó. Vai... Vai ver, ó. Pfff. Vai perder a cara. Hum... Não se faz aquilo, mano. Só não faz aquela construção, velho. É muito irritante, mano. Mano... Eu... Você pede por um... Por uns nomes, por quê? Por quê? Porque eles fazem construções covardes. Automaticamente tem esse destino e bugado. É. Não sei por que gente que tem... Ele quitou, velho. Mano, mentira. Ele quitou, velho. Ele quitou, mano. Por que ele quitou, velho? Mano, por quê? Vamos assumir, velho. Ele quitou, mano. Ele quitou, velho. Mano, ele quitou, velho. Nossa. Quando vem umas águas aqui... Mano, por que ele quitou, velho? Mano, eu não entendo por que esse mapa tem... É bem bugado assim. Tipo, ó. Tem aquelas águas lá. Malco nem sabe jogar. Mano. What? Mano, que gente mais estranho, hein? Nossa. É. É. Eu não sei por que ele deveria ter feito isso, mas... Ah, droga. Morri também. Oh, galera. Tô com o chat desativado, então não sei se ele morreu ou não. É. Esse é o problema. O maluco também morre. Mano, essa é a batalha que ninguém vai ganhar. Tipo... Sério? Mano. É quem dá... Véi, agora quem dá hit primeiro ganha. Louco, dá aqui knockback pra caramba. Ó. Ah não, morri. Acabem. Droga. Não. Você não vai. Você não vai, mano. Ah. Mano, como ele me dá um hit antes também, mano? Mano. Ninguém vai nunca escorar, mano. Um dos dois vai escorar. Achei. Ele não levou a cabar agora. Mano, ele tá batendo com o bloco pra me dar mais cabar. Entendi. Entendi, amigo. Já entendi. Droga, ele vai fazer um punho. Fez, né? Onde é que ele tá, mano? O que que o cara tá... Ah, ele não tinha... Ele tinha morrido, véi. Eu não acredito, mano. Ah, não. Véi, eu vou ativar essa porcaria do chat, véi. Pra saber quando ele morre ou não. My name is Sky. Tá, chega de bobeira. Morre. Ah, que... Ah, Carol. Mano, malucinho? É que o maluco direito não morre, véi. Não morre. Se eu morro, ele morre também. Coisa... Ah, ele botou bem o bloquinho certo. What? Mano, como a gente bate nele, mas ele dá esse hit, mano? Não tem sentido isso, véi. Mano, o maluco tá de alguma coisa. Baby Leon. Tá de Baby Leon, véi. Tá, mas Baby Leon tá totalmente errado. Eu tô de Leve Mode, né? É... Não é errado. O maluco tá de Baby Leon, véi. Ele tá, ele tá, 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 ele tá. Nossa! Que isso? Mano, eu buguei aqui. Eu buguei no bloco, véi. Mano, eu buguei no bloco, véi. E vai até falar... Tá chetado, mano. O maluco vai totalmente me dar raid por isso, véi. Ele vai me dar raid, mano. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai me falar que deu raid. Ele vai me dar raid, véi. Ele vai. Posso, véi. Galera, galera aqui. Ele usa bloco. Mano, eu entendi. Eu já sei o que ele faz, véi. Só tem que... Ó, ele me dá muito cabar, véi. Esse é o chato do maluco. Ele dá muito cabar, véi. Acho que ele tem que cabar, bluzzer. Ó, já que ele tá batendo com o bloco, mão de bloco, ó. Vou bater com o mando do bloco também, ó. Pronto. Assim cê morre. Assim cê morre, né? Assim cê morre, mano. Já dá um giro aqui com o bloco. Dá muito cabar, véi. Watch. Tá, deixa eu me matar antes que eu esteja tarde, véi. Mano, eu tô usando a estratégia dele. Tá funcionando, hein. Mano, a estratégia de bater com o bloco. Tá dando certo, véi. Tá dando certo, mano. Mano. Agora eu vou virar, mano. Agora eu viro, véi. Eu vou virar. Eu vou virar, mano. Eu vou virar. What? Mano. Bagou. Eu vou tomar ponto por causa de lag, mano. Ah, lag. Oh, lag. Yeah. O Minecraft lagou. Ah, não, mano. Dá pra eu não tomar esse gol por causa de lag, mano? Dá pra eu... Mano, por que ele não escorou, véi? Ele podia ter escorado, véi. Tá. Basicamente, lagou e parece que literalmente entendeu que lagou. Sei lá como ele fez isso. Mano, que dar a cabana ele vai ser difícil agora. Ele já tem montanhas de construção, né? Ah, véi. Daí vai ser problema, mano. Vai combar ele. Combar ele. Não, ainda não. Ele tá vivo. O problema é que a gente dá auto-spaw, né? Não. 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 Ah, mano. Ele ficou louco de vida, mano. Mano, por que o maluco dá tanto cabacinho, véi? Sacou a flecha, hein? Ah, o que foi, véi? Mano, o maldito celular, véi. Mano, o maldito... O maldito sabe jitter-click, é? Mano, o maluco tá fazendo jitter-click, mano. Só pode, véi. E o que que eu joguei agora? Eu não sei. Eu vou passar por... Eu só sei que eu quero passar por cima dele. Mano, não deu. O maluco te dá um hit do nada, véi. Não dá, mano. Não dá pra impedir, mano. Esse hit, véi. Ah, véi. Mano, não dá pra impedir esse hit, mano. O maluco te acerta todas as vezes em errar um hit, mano. Mano, por que ele não erra um hit e volta do Void, véi? Ele não volta. Ele só resiste a não acabar no Void, mano. Por que, véi? Mano, eu ainda não tô entendendo o que ele jogou, véi. Ai, ai, ai. Eu ainda não tô entendendo. Eu ainda não tô entendendo o que foi isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até mais e tchau, galerinha. Mais uma vez, eu comprei um teclado novo. Vocês até conseguem ouvir esse aqui, ó. Ó, tô conseguindo ouvir. Então, ele é novo, ele brilha. Comprei. Comprei hoje. Comprei essa dia. Então, no próximo vídeo eu vou apresentar esse tecladaço pra vocês. Vou ter que mostrar ele pelo celular, mas vai ter uma gameplay sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até mais e tchau. Tchau.